Música Oi todo mundo Resta eu de novo, filmando a webcam E de novo, não sei se você olha pra mim A prova webcam, ai que nervoso que está Pronto, coloquei o media player bem na frente Ai, deve ter escurecido Ai, pronto Nossa, escurece mesmo, ó Sem media player Com media player Pronto Ai, mas vem do meu tapa Pronto, me coloco aqui E eu coloco o media player aqui, pronto Resolvi Essas então são as 11 músicas Que eu mais ouvi em agosto Começando por Love Drunk Do Boys Like Girls Eu já mencionei Boys Like Girls aqui, é uma banda que eu gosto muito Que seria a pop punk Pelo que eu pesquisei pra dar uma definição Correta pra vocês Love Drunk Na verdade é o single do novo CD deles Que foi lançado agora essa semana Ou vai ser lançado agora Eu não lembro, mas eu sei que eu quero muito o CD deles novo E é muito viciante Love Drunk Outra que eu ouvi muito E essa é uma banda Na verdade é o Avanteja De novo, já falando Entrego É o Avanteja Não tem um mês que não esteja entre as coisas que eu mais ouvi Porque a minha banda favorita Nem é uma banda, é um projeto Mas eu amo Então pra mostrar uma pra vocês Que eu ainda não mostrei Porque eu acho que eu vou acabar mostrando todos o Avanteja Vou mostrar a Carry Me Over E a razão pela qual E normalmente eu mostro pra vocês Músicas do Scarecrow Mas só pra deixar claro Eu também acho muito Metal Opera Parte 1 e Parte 2 É, Parte 1 e Parte 2 Mari, parabéns Músicas do Scarecrow In your world I'm out of place Carry me over Carry me over Carry me over Carry me over now Carry me over Carry me over Próxima Essas daqui agora As próximas duas são as nossas representantes animísticas do Waze Primeira é Love Fighter Do Make Up Da trilha sonora da série clássica de Cavaleiros do Zodíaco Que como todo mundo sabe É um dos meus animes favoritos Segunda é She Soul Que é tocada por uma banda chamada Last Alliance Num dos meus animes do momento Que eu mais ando gostando Que eu me viciando muito Que é a Uran Eu fiquei muito feliz Que duas pessoas me escreveram Falando que eu viciei elas em Uran Então, yeah Agora saindo da minha sessão anime A outra música é, acho que Bastante diferente das outras Que é a Have a Dream Do ABBA Essa música tem significado Meio especial pra mim Então, eu não me engano muito Outra Vamos começar agora Uma sessão um pouco Hum, é As próximas duas Acho que você pode dizer Que é uma sessão mais rock Um pouco mais antigo Que a primeira É a 1251 Do Day Strokes Eu ando ouvindo muito O Day Strokes Me deixou muito feliz Sem contar que A minha favorita deles Na verdade é Whatever Happened Que talvez eu já tenha mostrado Gente, tem um helicóptero Passando aqui Outra É uma Que gruda na minha cabeça Como um diabo Gente, quando eu grudo Eu não consigo fazer Passar por nada Que é mais chuvão, né? Provavelmente a música mais grudente Na cabeça que eu já vi Mas as próximas duas Também são muito grudentas Que uma delas é Thinking of You Da Katy Perry Eu vi o clipe E eu me apaixonei pelo clipe Porque tem no match delas Que é o cara que faz Kyle X, X, Y Que é um dos É um seriado Que eu me viciei Ultimamente Eu vejo que os meus pais Adoro E a música é muito gracinha Mas é meio tristinha É adorável A outra é a I Got A Feeling Do Black Eyed Peas Eu uso sempre que eu quero Me animar bem Assim, colocar super pra cima Eu uso ela Outra é a Stand My Ground Do My Fim Temptation Essa música na verdade Teve um significado Muito grande pra mim Há mais ou menos Um ano atrás E agora Acho que Sei lá No aniversário de um ano Da importância dessa música Eu continuei ouvindo E me faz sentir muito bem Essa música E por último Pra terminar Uma nacional Que é Amor Meu Grande Amor Do Barão Vermelho E Pois é Quem me segue no Twitter A maioria das pessoas Que me conhecem Sabem que essa música Como não é muito comigo Então foram essas as Top 11 músicas Desse mês Espero que vocês tenham gostado Talvez conhecido algo novo E muito obrigada Pra assistirem Tchau